Porra de 4M mano, tem 15 anos. 4M tem 15 anos? Quer usar a gíria de DMC? Ah, vai tomar no cu mano, sem maldade. Ainda por cima é racista um filho da puta desse. Pheew, barely made it. Oh no! Freeze! There's no escape! Dammit, no ammo. Stay there, I say! Surrender. This time luck isn't on your side. Hmm, let's check it out. Shit! What the hell was that? Oh crap! You missed, motherfu- What the fuck is going on? Wow, this must be my lucky day. The link is in the description box. Posição aqui, os caras não bugou um round aqui, vamos ver. Oh, meio, meio quitando. Pode ser pra direita aí, tá? Pode ser direita do fundo, cuidado. Pode ser o telefone mole na mão, rato. Eu tô mirando e senta a portão só, tá? Mano, tem que pegar... Tá terminando. Apagaram o fone. Dois fone entrando. Caralho, rapaziada, sério mesmo. Vocês são um desgosto pro cenário, mano. Vocês são muito ruim, velho. Vocês são muito ruim. Dá até vergonha de jogar contra vocês, espero que, mano. Não, não vou nem falar nada porque eu não gosto de desejar o mal dos outros, tá ligado? A Shireu mesmo. O que é isso aí, rapaziada? O que é isso aí, rapaziada? Caralho, que uns 4 anos daqui a gente não pode perder esses caras, velho. Ai! Eles são feios, velho. Tá de boa. Feio? Que idi, rapaziada. Ah, se não é banido da feixe, não vai ser banido da GC, não, pô. Tá a chance. Será que a PP deve estar danizada com a opinião da graça, porra? Ah, deve estar rindo muito de ser tão ruim assim. Tô preocupado que meu whisky acabou, caralho. Tô preocupado que o XBat vai renovar sexta-feira e vai cair um dinheiro. Ah, não, mas não é mereceu, velho. Nossa, velho. O round que o cara tira ali do cu também, velho. É brincadeira. Ô, THP, eu não vou nem falar nada, mano. Eu já, tipo, desconsiderei tudo que eu falei, tá ligado? Vocês são um dos piores do CS que tem no Brasil, velho. E não é nem brincadeira, velho. Eu não vou dar atenção pra eles não, mas eu só vou baixar a demo aqui só de Zoas. Eu vou baixar a demo só de Zoas. Ah, que eu tô de baixar no demo aqui que eu quero ver esse cara jogando no ar, esse ruim do caralho. Não, o tanto de round que eu tomei pro KNN, ele picando liga, picando... Tipo, eu entrei ai, ele pica céu agachado, aí depois eu maroto... Não, THP tá de boa, THP não tem nada pra falar, mas aquele KNN, velho, é um dos piores do CS que eu já vi na minha vida, mano. Sério mesmo, velho. Como consegue ser tão ruim, mano? Caralho, se eu telasse... Se eu telasse, eu ia matar 60 bonecos por mapa, velho. Não é possível que o cara não consiga nem ficar positivo o telano, mano. Que cara fracassado, velho. Olha isso aqui, o cara ficou 24 barra 23 telano. Como que pode uma... Ô GC, sem maldade, ô Echo. Faz uma... Faz uma pra nós. Tem como? Cancelar esses caras do servidor? Vamos fazer a... Vamos fazer a... A boa? Porque não é legal ficar jogando contra a cara assim. Quer que a plataforma seja boa, dá banho a esses caras. Porque senão eu não vou jogar mais nessa porra, não. Eu jogar ou não jogar não vai fazer diferença nenhuma pra vocês. A plataforma vocês vão continuar ganhando dinheiro ainda. Mas a plataforma de vocês vai ser muito ruim porque tem cara como esses daí que fica telando pra ganhar pug na GC. E qual que é a graça disso aí? Nenhuma. Aí depois vem na live aqui. Fica dando clipezinho, dando risada. É a felicidade dos gordão. Certeza que o moleque de 16 anos tá com a mão no umbigo agora coçando e cheirando. E falando... Ele falando de mim na live dele. Depois da live, guys. Toca o dedinho no umbigo aqui, ó. Nossa, o que o BCM tá falando comigo? GC da tag de teladora os cara meio que apoia. Ah, zoado demais, mano. Tem que dar tag não. Tem que banir por PC, velho. Vai no cu, velho. Vai trabalhar, porra. Bando de ruim do caralho, mano. Caralho, sério mesmo, velho. Que nojo que dá. Que bagulho feio, né? Tem que dar banho por ID de placa-mãe. É isso mesmo, Ninh. Ah, tá ligado? Pra quê, mano? Ficando de ruim do caralho, velho. O cara que aparecendo. Cria a porra de um time, mano. Vai jogar... Vai jogar um CS, caralho. Agora vai ficar de gracinha, mano. Vai tomar no cu, porra. Não vai abrir a tela desse filho. Nada, tá ligado? Não, mano. Times. 4M. Porra de 4M, mano. Tem 15 anos. 4M? Tem 15 anos? Quer usar gíria de DMC? Ah, vai tomar no cu, mano. Sem maldade. Ainda por cima é racista um filho da puta desse. Vai tomar no cu, filho de uma vagabunda do caralho. Tem 15 anos. Obrigado.